Fala galera, o que fala é o Caio e hoje a gente tá fazendo um circuito aqui no Campinho Caio, eu sempre gravo Aí primeiro é o Davi, Davi já foi 10 segundos Esse é o circuito Já foi 40 segundos, Davi Ai gente, todo mundo vai fazer o mesmo circuito Não 1 minuto e 30, Davi, vamos rápido Terminou Então galera, esse foi meu tempo Se vocês estiverem vendo agora vai ser a outra concorrente A outra não, o outro, que agora é o Caio Fala galera, aqui quem fala é o Davi e o Caio E hoje a gente vai fazer um circuito, eu já fiz o meu e agora é o Caio No vídeo vocês vão ver meu tempo e eu do Caio quando eu acabar Aí o Caio joga agora o segundo circuito, fazendo o abre e fecha Galera, deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar a gente Um peso de 3 quilos Agora o dia 1 Agora o dia 1 6 vezes. 6, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora vai saltando lá, Valentina começa aqui. 4, 5, 6, são 6. Os pés juntos, Lia. Isso, já deu, já deu, já deu. São 4 vezes, mulher. Isso. 1 minuto e 20. É correndo aí, é correndo, é correndo. É correndo aí, Valentina, é correndo. É correndo aí. É correndo aí.